Finalmente atualizou o Grand Peace Online ou GPO, galera. Depois de 3 meses eu vou abrir baús lendários e raros para vocês. Primeiro eu quero mostrar para vocês a Change Log, só para mostrar que atualizou. Update 8 aqui, vamos descer um pouco. Tem 60 mil pessoas aqui. Atualizou ontem de noite, galera. No domingão, 3 horas atrás. Eles estão atualizando na atualização para melhorar mais ainda. E aqui tem a Log, do que veio de novo. Eu vou ler tudinho para vocês, então vai dar um pouquinho. Então já deixa aqui o like, se inscreva no canal e vamos ver o que tem. Nova recompensa máxima, 1.250.000, novo nível máximo, 575.000, nova frutas Venom, Op, essas duas míticas. Primavera e Cura, nova ilha, reino rosa, ataque dos gladiadores. Desuni apenas em servidores públicos, localização do Rose Kingdom, Coliseu, realizada a cada hora. Requer pelo menos duas pessoas para começar. Isso aqui deve ser boss, né, Haki? É um bossinho que tem que fazer? É um questzinho? É um ride, isso. Recompensas, só são dadas após concluir a ride com sucesso. Baú de frutas lendárias para os três principais causadores de dano. Olha, isso aqui é legal, mano. Gladiador Battler. Todos os outros recebem um baú de fruta raras por participar. Ah, legal, né? Pelo menos você vai ganhar alguma coisa se participar dessas rides, né? Novos chefes mini-boss. Pika, gotas, capacete do Pika, armadura do Pika, Pika Smash. Ficou meio esquisito isso. Convoque derrotando os membros da família de Domingo. Domingo. Tá escrito Domingo. Ao redor da ilha. Lucy encontra... Aqui aparece, galera. Tipo, os chefões. O que você vai ganhar neles, né? Essa parte inteira. Encontra durante ataques de gladiadores. Gotas, capacete de luz. Roupa de luz. A ilha do ride não requer estragar... Ah, sim. O nome do boss e o que você vai ganhar dele, não é? Essas partes de gotas aqui, ou não? Não é a drop? É, sim. É os drop, galera, essa parte. Sim, é os drop. Ride da fábrica. Quatro estágios. Aqui aparece o negocinho. Cada estágio fica mais difícil com a lava que flui. Tocar a lava matará estesneamente. Olha que da hora isso aqui, mano. Tipo, um chão é lava só que no jogo. A fase concluir o estágio redefine a fábrica de volta ao estágio 1. O número de slime precisa ser destruído para completar cada estágio. Recompensão dados apenas após a conclusão da última etapa. Baú de frutas lendários para MVP e causou mais dano ao núcleo. Baú de frutas rara para todos que causarem pelo menos 5% de dano de núcleo. Aqui gotas, o que você vai ganhar, né? Cabo de lei, boné de lei, roupa de lei, tudo de lei. Tá, roupa de Belon, novas armas, Kikoko, Kikoko, Mítica. Kikoko, Hack. Novo estilo de luta, Cyborg. Olha lá, que da hora os equipamentos aqui, mano. Logração no segundo mar, engrenagens de Cyborg são necessárias para aprender todas as habilidades. Caio do ataque de fábrica, a cor de Cyborg é personalizado no menu principal. O Cyborg tem 17 variantes diferentes. Os Cyborg podem ser escolhidos entre 3 atualizações diferentes depois de obter todas as habilidades. Cada atualização custa uma quantidade diferente de engrenagem de Cyborg. Aqui aparece um pouquinho dos ataques, né? Ataque, defesa, estamina e o de baixo é o downgrade. Ali aparece o negocinho, né? Vamos descer. Novos grips personalizados, efeitos de morte. Custo de atualização do centro comercial. Isso aqui eu já vi, galera. Vamos mostrar para vocês também que está no sistema de trade, né? É o nome, né? É o nome do que que você falou isso aqui? Os negócios de Cyborg? É, então. O hack mandou ali, eu não tinha visto. Novos grips personalizados, efeitos de morte. Aqui aparece um aperto aleatório, é 50 belly, 10 apertos aleatórios, são uns 500 robux. Carinha, meu parceiro. Conseguir uma empenhadura duplicada depois de ter 10 deles devolverá 10 mil belly. Isso aqui eu tinha visto. Vai ter um... É tipo um novo sistema de morte? Você vai ver ele morrer só evaporar, você vai aparecer outra coisa? Seria isso? Uma explosão? É uma animação, né? Tipo, de morte. Pode conter no máximo de 10 cópias de cada alça. Místico permanente, você só pode ter vários iguais para negociação. Novos itens. Baú de frutas míticas localizados no centro comercial. Isso aqui é o que está lá. Requer 15 baús lendários, convertendo-os em um único baú de frutas míticas, 2 mil robux, sem ASE. O que é ASE, Hack? O máximo que você pode manter no inventário é um roupa de domingo, aqui as roupinhas, pá, derrubando por crack, necessário para missão gear 2. Existem pretas pedras poniglifes azuis espalhadas no segundo mar contra uma pedra e ela levará os restos guiando durante a missão. Usar o equipamento 2 no Battle Royale, ele dirá que você a desbloqueia no jogo principal. Capo de gravedor, capo de gravedor, armadura de gravedor, roupa de luce, capacete de luce, capo de luce, roupa infantil de domingo, chapéu infantil de domingo, capacete de pica, armadura de pica, roupa de cientista. Novos títulos. Três novos títulos. Balance, patch, deixa eu ver. Traços, frutas, ito, yuki, yami, yomi, pata, zushi, hai, suna, magu, pica, goro, gura, meros. Bomu, mera, moshi, tori. Não tenho mais o que dizer. Aqui aparece mais um pouco das estatísticas das frutas que foi alterada, Haki. É isso? Aqui o que mudou nas frutas, galera. Logicamente que tudo que eu estou falando para vocês aqui, eu vou deixar na descrição. Os estilos. Garro de dragão, demon step, electro, roku shiki, cabeça de baal, grande espada de kraken, reaper, aceborn, bisento, bisento, olha, já me chamaram disso, já que doideira. Cachimbo de vral, vral, vral. Cupido, blatly axe, aqui o misc do negócio, né? Aqui fala mais um pouquinho. Aqui a identificação de Roblox ID para a tela inicial. Aqui o mapinha, pá. E aqui embaixo tem as coisas de bugs. Essa aqui foi toda a changelog da atualização, galera. Coisa pra caramba. Eu vou deixar na descrição com mais calma para você ler, para você entender o que foi modificado. Agora vamos entrar lá para abrir os baús, porque o Haki vai abrir o baú e bora. Aí, galera, eu voltei aqui. O Haki vai abrir os baúzinhos aí. Pode abrir, Haki. Vamos ver o que vai dar. O que dá nessa bexiga aí? Ah, essa aí você já tem, pô. Vai abrir outra aí. Essa aí você já tem também. A Sarah vai vir só as que você já tem, né? A bomba, ó, você já tem. Essa aí... O que é essa aí, mano? Essa aí eu nunca tinha visto não, mano. Qual que é essa aí? É nova? Qual que é essa aí? Qual é o nome? Cara, legalzinho. Parece uma árvore natal. É spring? Caramba, que doideira. A bomba você já tem. A bomba já foi. Olha aqui isso, hein, mano? Aquela é nova Haki. Esse saiu duas vezes mesmo o negócio. Essa aí eu nunca tinha visto na sua mão, pô. Qual que é essa aí? É um fantasminha? É, é um fantasma. Essa aí eu nunca tinha visto com você, mano. Nossa, saiu três vezes ela. Vai na fé. Pode ir. Ah, só vem bomba, mano. Pra quem não sabe, galera. O Haki tava acumulando essas daí esperando a atualização. Essa aí é muito da hora, mano. Essa aí eu já tinha visto já. O Haki tava esperando pra sair a atualização, tá ligado? Por isso que ele guardou tanto baú assim, pegando nos batalhados da vida. Essa aí é perinho, já tinha. Ah, essa aí também é nova, Haki. E isso aí? Qual que é essa aí? Neve, Yuki. Olha que legal, mano. Doideira. Gostei. Eita, um cara aqui do nosso lado. E aí, cara? Pode ir, Haki. Haki tem, acho que umas 1500 baú pra abrir. Mentira, não é tudo isso não, mas... Pode abrir, Haki. Os baú bugou. Isso aí foi a par da vida, pô. Voltando... É, esses... Ai, Haki, jogou desperdício. Olha o desperdício do cara. Dá essa caveirinha pra mim, pô. Não tem nada. Nunca peguei nada. Esse é um antasminho também. Ué, você passa a guardar. Olha o Catrice aqui do cara. Não quer também nada, não. E aí, o Haki sumiu, galera. Acho que ele vai voltar aqui, galera. Calma aí, já volto já também. Vai, o Haki voltou, galera. Bora, Haki. Esses bugs, galera, é normal de atualização, tá ligado? Ah, essa aí, essa aí eu acho muito da hora, mano. Ó, da hora. Caveirinha, você já tinha, já. Acabou a Sara. Agora a moto das lendárias pra nós. Haki fez um bolinho aqui, galera. De um monte de fruto no chão. Olha, mano. O cara jogou uma gomo no chão, mano. Não tem nem respeito. Deixa eu pegar pra mim. Vai sumir mesmo, qualquer jeito. Deixa pra mim. Vai, Haki. Joga ali no cantinho que você jogou, mano. Pode ser. Vai jogar no outro lado. Vem pra cá, vem pra cá. Aí, olha pra mim. Aí. Mas pode abrir. Essa aqui você já tinha. Que parece a fruta do Gaara, né? Do Naruto. Essa aí você já tinha. Nossa, bonitona essa aí, mano. Essa é bonita pra caramba. A do morceguinho também. Essa é muito da hora. Agora que eu vi a parte de baixo dela que tem um negocinho, mano. Que doideira. Não dá pra perceber a parte de baixo dela. Essa aí você já tinha também, hein? Repetidona. Eita, bicho. Que isso aí, Haki? Nossa, eu nunca vi, mano. Ah, você guardou, seu corno. Eu tava vendo. Coloca aí pra me admirar um pouquinho ela, pô. Essa aí é nova? Ih, que você nunca mostrou essa aí pra mim, pô. Olha que da hora essa aí, mano. Doideira. Vai, é pra aguardar. Porque eu não tinha, ué. Ah, entendi. Agora faz sentido. Agora todas as peças se encaixaram. Essa aí já foi, já. As mais difíceis de pegar na centralização tem as chances também, a zero. Ah, essa aí também é nova, ó. Essa aí você não tinha mostrado também, não? Seu corno, manso. Essa aí você já tinha também. Eu peguei ela agora há pouco. Então, essa aí você não tinha mostrado pra mim. É a do Gara. Já mostrou, já. Essa aí já foi, já. A Light, tá de suave. Essa aí já é... Véia de guerra. Essa é bonita. Tiveram algum rework nas frutas aqui? Nas novas? Você viu se mudaram alguma coisa? Então pode continuar. As caras aí são muito tudo da hora, mano. Essa aí eu acho bonito, né? Essa aí já tinha ido aquela hora também. Essa aí eu acho bonito pra caramba. A do Magneto. Bugou de novo? Vai, dá lá. Deslogue logo, vai. Olha que tá dando uns bug muito loucos abrindo os baús. Olha a atualização. Vai desconectar, conectar. Ah, tá. Calma aí, galera. Já volto. Aí, galera. Voltamos aqui. O Haki vai abrir a última mística agora pra ver o que vai dar nessa bexiga. Vai abrir, Haki, pra dar e ver. O maior que vem a Venom, mano. Vem a Venom. Vem a que eu tinha falado pra você, mano. Caramba, bonitinho, mano. Tem um rabinho, ó. Essa que você queria, Haki? Ou não é a que você queria? Você queria a outra? Mano, a Venom eu achei muito da hora, mano. Não, mas é. É isso aí. Mas, galera, se eu queria mostrar pra vocês, eu tô com a atualização abrindo alguns baús aqui e passando toda a changelog pra vocês. Curtiu, chequei, like, compartilha com o seu canal e até a próxima. Valeu, Deus, pra galera, Haki. Ou Haki. Dá pra você mandar uma mensagem aqui no jogo, não dá? Ó, Haki, vai. Vai de Solfogs. Aí. Valeu, galera. Tchau, tchau.